E aí, manos, beleza? Ó, queria só começar esse vídeo assim do nada Eu tô no meio do mundo daquele negócio de jogar videogame nos shoppings Isso aqui são máquinas de ursinho E eu sou viciado nessa parada, tá ligado? E eu acabei de ganhar um ursinho Olha, esse é o ursinho que ele tava aqui Então a gente vai começar agora um vídeo Onde eu vou gastar muito dinheiro pra pegar ursinhos Vai ser gameplay de máquina de ursinhos Foda-se, canguei Esse é o primeiro, ó, aqui, ó Eles tá ali, os rosinhos, os verdinhos Olha que bonitinho Qual o nome, amor? Dá um nome Game dos ursinhos Ah, não é pra ele? Não, bicho, é, ele é o primeiro Ele vai ser o Costelinha Costelinha, Costelinha é o primogênito, amor Então pega o Costelinha e a gente vai fazer um gameplay agora Tem três máquinas aqui Eu já gastei 15 reais nessa brincadeira Peguei naquela Tem essa máquina E tem essa máquina São todas muito difíceis O importante era o vídeo ver quantos ursinhos a gente consegue conquistar, né? Começou tudo quando a gente foi no mercado E tinha uma máquina lá muito fácil de pegar E aí eu tentei e eu perdi tipo 15 reais e não peguei porra nenhuma É tudo sobre analisar, sabe? É tudo sobre estudar os alvos Então vamos lá, vamos virar a câmera E a gente vai ver os alvos que a gente tem aqui pra pegar Então olha, a parte da análise, certo? A gente tem qual, amigo? Aquele amarelinho ali, ó Ele tá meio sono Esse daqui, ó Mas atrás ele tá meio preso, amor Vamos ver pelo lado aqui, ó Eu acho que ele tá meio atarracado lá Esse sapinho Será que a garra chega nesse pato? Eu não sei se a garra chega nele Ele tá preso na parede também Olha, amor, tem um aqui que se pagar, hein? Esse com a bundinha aqui, ó Esse aqui, ó Olha só esse rosinha ali, ó, amor Ah, esse tá bem soltinho Esse que é o meu cartão Aqui está o Costelinha, nosso primeiro álbum Vamos gastar nosso cartão Aquele rosa lá, então A gente já mostrou quem que é o álbum, né? Cabo da máquina, talvez um rosque nele Vamos ver, eu vou tentar E talvez isso me ajude, ó Então Swipe é dispara É pra cá, garra burra Olha o cabo empurrando o bicho ali, ó Não dá, amor Não chega nele, ó Acho que eu não vou conseguir não Eu vou tentar arriscar mesmo Puta que pariu Acabou meu tempo, amor Não Nossa, velho Nossa, velho Isso foi muito errado Ele tinha pego Tá aqui, amor Tá filmado Foi muito, muito Quase Ainda dá Eu vou pegar ele Mais um, amor Mais um slide Isso que eu chamo de gamer É que não esquece Que não existe O fato das garraza É que elas cremem muito, mano Não, eu fui no rosa agora que não era pra ter ido Já era, né? Eu travei ele Nossa, mano Eu tô muito triste Por que eu não peguei esse rosa? Eu fui muito roubada agora Esse amarelinho, acho que não Mas acho que ele tá preso pelo roxo Não tá, não Não entendo Você que é o especialista aqui Eu gosto muitíssimo Tem que analisar muito Tem que estudar muito cada algo E esse rosinha aqui do fundo Ó, o gordinho Olha, esse parece meio solto E ele tá com uma cara de pegue Eu não sei Eu tô muito na dúvida São muitas opções de máquina Não, eu tentaria o amarelinho Não ainda Ó, eu tenho fé Você acha que ele tá mais perto? Então tá bom Ele tá olhando pra você, né, amor? Ele tá Ah, desculpa, amigo Eu não tenho saldo aí dele Precisa 4 litros Eu vou colocar mais Mais alguns créditos Mais alguns créditos Oi, eu sou o Costelinha Vamos lá Tem mais duas chances Que a Giovana patrocinou Eu acredito Torça o dedo aí Você na sua casa Isso é um momento de muita tensão Rufem os tambores Pegou Pegou Pegou, Amor Pegou, amor Não balança Era balança Tá Não acredito Nossa, foi muito eu acreditando em você Foi muito você acreditando em mim A hora é agora É a última jogada É a última jogada aí pra fechar Pegou Para Mara, essa máquina é muito Mãe Que ótimo Eles tão mais comunados Esses dois filha da mãe aí, ó Mostra os seus dois Costelinha aí Eu já dei um, ó Me dá o outro Piroquinha Costelinha e piroquinha Da hora Costelinha e piroquinha é da hora Oi, o que você vai fazer? Gente, o que vai acontecer? Eu quero quase uma diferença, porra Que absurdo Tá servendo? Torcida pro Fatih Esses bichos tão como Não pode nem pensar, mano Posicionei Ah, não pegou nenhum aí, o outro aí Eles tão num complô Chega, vambora Chega, cansei Se você gostou desse vídeo Se você quer mais Que eu vou atravessar o São Paulo Jogando esse joguinho Deixa o seu like Que eu vou pegar mais e mais os seus Costelinha e piroquinha A gente decide o futuro deles depois Atravessar o mundo jogando essa porra Porque eles estão pelo mundo inteiro É nóis Dê seu joinha Estamos juntos Valeu Música 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 Música